São três semanas de tropa, de Santana ao Itaqui, de Ponteiro Réio, Arim, Negro, Guapo e Xambiador. Vai colatriando seu flor capataz destes torenas que faz dueto das chilenas com os flecos do tirador. Chapéu grande desabado e um poncho canal vermelho, um corredor de espareio e um rei. Demônio, demônio, zebo cruzado com pampa, vaca de cria e falhada, tropa estendida na estrada e um velho pago na estrada. Com o fiador, meu patrício, taulhando com esta coplita, que se desata a solita. Rondando sobre o xercal, parece um baile vagual. Tote lindar das chilenas, lembra daquela morena me esperando no portal. Vamos reunir o pessoal, que hoje a noite é de ronda. Canta pro gado, água, antes que a lua se esconda. Vamos reunir o pessoal, que hoje a noite é de ronda. Canta pro gado, água, antes que a lua se esconda. Canta pro gado, água, antes que a lua se esconda. Este meu verso campeiro É pra abraçar os trofeiros Que ainda vivem na estrada São três semanas de tropa De Santana e Itaquim De Ponteiro, Veio, Ari Negro, Guapo e Xanguador Lenco laceando seu flor Capataz destes forenas Que faz dueto da xilena Com os flecos do tirador E o penício lava a alma Num trago largo de vinho E um tozo de passarinho Ficou bonito no ano Sobre o vasto castelhano Leva a ânsia galponeira Destrofiar a vida inteira Os seus próprios desenganos Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é de ronda Cantar pro gado baguá Antes que a lua se esconda Era, 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 vou Antes que a lua se esconda Era, 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 vou Era, 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 vou Era, era, vou Era, era, vou Era, vou, era, vou Era, vou, era, vou Esse meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada Era, 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 vou Era, era, vou Era, vou, era, vou Esse meu verso campeiro é pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada Era, era, era boi Era boi, era boi Era, era boi